Olá pessoal, é o MFM Ativos do Youtube, espero que esteja tudo bem contigo, comigo está tudo bem, desculpem a ausência dos vídeos, mas isto do Covid não veio facilitar, as saídas com a CBR foram quase nenhumas, a KTM decidi desmontar na pior altura que podia desmontar, abri o motor todo, desmontei a moto toda, toda, toda e desmontei na altura errada por causa disto da epidemia e as peças demoraram muito a chegar e afins, mas a moto agora está pronta, se me segues no Instagram já deves ter visto que a moto está pronta e as fotos das histórias que coloquei, da evolução de tudo, se ainda não me segues já sabes, tens de me seguir, é o MFM Ativos no Instagram. Bem, agora se calhar sem mais demoras, vamos lá para o vídeo, até já! E aqui temos o quadro da KTM, que é a cor original preto, já está aqui com umas tampas ou made prontinhas para a lacagem, isto é para a lacagem não ir lá para dentro, assim como isolado aqui a parte do canhão e a identificação aqui do número do quadro, ok? Está aqui prontinho, como podem ver, uma das razões é estas ferrujenzinhas que tem aqui, pouca coisa, o quadro está aceitável, mas vai ser lacado para ficar em condições. E já temos aqui o quadro lacado com o laranja da KTM, podem ver, uma laranja com bastante vida, para quem quiser saber a referência é o HAL 2009 e esta é a cor. já montei aqui umas borrachinhas, aqui o tubo onde passa o radiador, os tubos do radiador, onde já tem aqui isto tudo direitinho, pronto para colocar as novas bases da caixa de direcção, sim, porque eu aproveitei e ela também tinha um bocado de calo e tirei aqui as bases da caixa de direcção para levar um kit novo, por isso temos aqui muita coisinha para montar, está aqui o quadro osso cru, cru já não digo, já foi ao forno por causa da lacagem, por isso, vamos lá, temos muito trabalhinho. Rolamento novo já colocado no sítio, só colocar aqui massa e instalar o T. e temos aqui as suspensões WP da KTM, tendo aqui as molas da SMR para colocar, são as molas originais, já foi tudo limpo, os internos, já retirei o óleo todo e agora já estava na fase de voltar a montar novamente e decidi mostrar-vos aqui como estava o óleo das bainhas, podem ver, se alguém quiser cafezinho ou chocolate com leite, com leite não digo, mas muito chocolate, está aqui uma cor horrível, já não é trocada há umas boas horas, então vamos colocar óleo novo, colocar as molas da SMR e depois afiná-la. E aqui temos o motor da KTM, ou o que resta, isto separa em dois, a parte de baixo do motor, podem ver que já retirei aqui bastantes rolamentos, daqui onde levo os veios dos carretos das velocidades, temos aqui a camota, já vi as folgas todas, está tudo dentro dos limites que deve estar, não está nada fora, por isso a camota está boa, os rolamentos da camota também estão impecáveis, o que fiquei surpreendido foi com os rolamentos aqui do tambor e dos carretos da caixa de velocidades. Isto, como sabem, isto tem cartéis separados, não sabem, ficam a saber, é como as CRFs, o óleo anda na caixa, só na parte dos carretos, e há outro óleo que anda só na parte da camota, na parte do motor em si, por isso, o que é bom, porque assim não se mistura a contaminação que existe na caixa, deveria, ou o ferodo, por exemplo, dos discos de embreagem, não se misturam aqui com a parte do óleo do motor. Bem, para não me alongar muito, então temos aqui os rolamentos que eu retirei, alguns não eram bem necessários, mas fiquei na dúvida, e já que estou com este trabalho, é para trocar. Eu senti, então, que a camota, ao mudar de velocidades, aprendi um bocadinho, fazia um bocadinho mais força do que normal, não sei se será bem esta causa, mas este rolamento aqui, principalmente este, é um dos piores, ele tem calo, ele prende, há umas posições que prendem um bocado, que é um bocado estranho, por norma, os rolamentos que vão mais rápido à vida, são aqui os da camota, e mesmo aqui o da biela, que está ali dentro. Mas, para perceberem, é esta peça aqui, a parte do tambor, onde encaixa estes garfos, que muda de mudanças, de velocidades, são os carretos da caixa, e então, aqueles rolamentos se levam aqui, um no canto, outro no outro, já agora, esta peça é de alumínio, é lindíssima, costumo ver sempre em aço, está aqui uma peça bem trabalhada. E então, talvez seja esta a causa da caixa estar um bocadinho dura, ao mudar as mudanças, bem, contudo, encontrei um bocadinho de calo, estou com este trabalho, e vou trocar. Tem aqui muitas, muitas peças, mas já vamos chegar a esta parte, principalmente aqui, à parte da cabeça do motor, já vamos lá. E aqui temos os rolamentos todos novos, ok? Camota no sítio, aqui os carretos das velocidades, assim como os garfos, está tudo no sítio, só juntar aqui, estas duas peças, da parte de baixo do motor, vamos lá. E então, temos aqui a colaça, já tudo limpinho, vou mostrar aqui esta parte, podem ver, está super limpo, a sede das valvas também está boa, já tirei o carvão todo, tinha mesmo bastante, e agora, é só colocar aqui as valvas e rodá-las. Aqui, vai ser para trocar os vedantes também, nas valvas, novos, estes são as de entrada, ainda me falta tirar os velhos, e temos aqui as valvas, estas são as valvas de admissão, estão impecáveis, ok? E aqui temos as valvas de escape, uma está limpa e outra não, podem ver aqui, vamos ver, isto se foca, vamos ver, pronto, podem ver aquelas pequenas marcas que têm ali pretas à volta, consigo limpá-las, mas mesmo assim, está aqui uma limpa, ela continua ali com micro picadelas, e as valvas de escape já foram à vida, por isso vai levar duas valvas de escape novas, e as da admissão, estão boas, é só rodá-las e colocar no sítio. O pistão também vai levar novo, ok? Segmentos velhos, e em termos do cilindro, também está impecável, só dar ali uma limpeza, uma barca um bocadinho de ola, e colocar o pistão novo. Por isso, vou agora rodar valas, e montar isto. E já temos aqui o motor prontinho, para colocar no quadro laranja, da KTM, por isso, ainda tenho muito trabalho pela frente, vamos lá acabar. E aqui temos a KTM prontinha, demorou bastante, foi muitas horas de não dobra, mas aqui está ela. Podem ver aqui o quadro, como é que fica, isto vê-se pouco, mas a ideia também é essa mesmo, eu não queria que fosse muito laranja, vê-se estes pormenorzinhos laranja. O laranja, como eu vos disse, é mesmo da KTM, tem a referência da KTM, e é igualzinho aqui ao laranja dos gráficos. As rodas não têm mesmo laranja, mas isso eu também já sabia, porque é uma laranja nudizado. Ok? Podem ver que as rodas, a tonalidade das rodas, é bem diferente, mas é assim que eu queria mesmo. Ok? Podem ver aqui também, como é que fica, esta parte do quadro. Já se vê bastante. E aqui também. Ficou espetacular, a meu ver. E aproveitei, e mandei lacar aqui, as tampas do motor. Aqui, a do lado direito, a da embreagem, ficou com este acabamento de preto, meio brilho, muito parecida com a tampa das balas, deste lado não conseguem ver, depois eu mostro outro lado. Mas, moto prontinha, já fiz alguns quilómetros, tudo normal, sem fugas, de óleo, tudo, tudo direitinho. Foi uma, bela revisão, mas aqui está ela, cerca de dois meses, vou mostrar agora do outro lado. Aqui está o outro lado, podem ver, tem este aspecto, fantástico, parece uma moto, nova, nova. Podem ver aqui, a tampa do motor, do lado esquerdo, também foi lacada, ok? Ficou lindíssimo, era mesmo este que eu queria. O que é que vocês acham? O que é que vocês mudavam? Também já tem aqui, o afinador da manete, o handbrake, em laranja, andava com uma vermelha, já tem laranja também. Mas, também já vos informo, que o projeto ainda não acabou, já tem aqui mais umas ideias, espetaculares, eu quero remover, este laranja, do guarda-lamas, que este laranja, é muito, sem, sem vida, é um laranja, que não tem nada a ver com este, nem das rodas, laranja muito podre, eu, vou tirar este laranja, ou mudar o guarda-lamas, vamos ver, talvez a frontal também, o modelo, diferente. E também, ainda na procura de uma embreagem deslizante, também é uma coisa que eu, que eu queria. Espero que tenhas gostado deste vídeo, agora é terminar a rodagem da moto, e depois começar a sério, com as manobras, voltar ao sedante, aos treinos, aqui com a KTM Supermoto. Estou mesmo, mesmo ansioso, na rodagem, estou a fazer uma rodagem, mesmo direitinha, não estou a facilitar, mas vai valer a pena, esse tempo que, que aguentei. Pronto, e é assim pessoal, se ainda não és inscrito, subscreve, se gostaste deste vídeo, dá aquele grande like, um abraço, e vemos no próximo vídeo.